para curtir conhecimento, para viver bem. Muito bem, então a gente vai fazer um roteiro básico sobre como vai ser a nossa jornada hoje, através dos raças. Então, normalmente quando você pegar algum livro de Ayurveda para ler, eles vão traduzir isso daqui como sabores, o que também é, mas é muito pouco, como a gente vai ver a partir do que pode ser entendido como raças. Raças é basicamente os flavors, as expressões que a sua mente se delicia ao redor. Então hoje a gente vai ter, primeiramente, a definição do conceito de raças a partir de uma perspectiva mais global, conceituação. Porque sempre que a gente vai falar alguma coisa, é bom a gente saber sobre o que a gente está falando de uma forma explícita do que a gente está entendendo daquele conceito. Depois a gente vai fazer a enunciação de cada um das possibilidades dos... É a enunciação dos seis tipos. E também a gente vai falar no final um pouco sobre digestão a partir dos raças. É claro que a gente vai ter uma contribuição na nossa vizinhança, de vez em quando ela vai aparecer nos vídeos também. Mas tudo bem, faz papo. É para ficar mais animado. Então, a gente vai começar a entender, fundamentalmente, o que é raças. Raças a gente vai traduzir principalmente como essências. raças, porque não dá para a gente entender raças só como sabores. Os raças, eles precisam que a gente tenha uma perspectiva muito mental e também fisiológica. Você traduzir isso como gostos ou sabores e entender basicamente o que é que você põe na língua é uma expressão muito simplória demais do que são essas coisas para eu ver. Ok? Então, fundamentalmente, a gente vai aproveitar o que a gente conversou na última sessão dos elementos, das propriedades da matéria para fazer uma distinção entre o que era uma conjunção e o que era uma combinação. Quando a gente estava falando de Vata, Pita e Kafa, a gente viu que o Vata era a expressão de Vayu no campo de Akash. A gente viu que Pita era a expressão de Agni no campo de Jala. E a gente viu que Kafa era a expressão de Jala no campo de Pritvi. Só assim, lembrando rapidinho, isso significava o movimento coordenado dentro do espaço, o princípio térmico expresso através do meio líquido e o princípio da coesão através de um meio denso. Ok? Então, isso daí, basicamente, a gente já via uma seta de um para o outro. E agora isso vai mudar. Quando a gente estiver falando de raças, a gente vai estar falando muito mais da conjunção deles. onde os dois atributos têm fator igual. Não existe um que é mais ativo do que o outro. Então, a gente vai, primeiro, conceituar. Raças são propriedades que a nossa mente vivencia a partir da ingestão do que ela considera alimentos. seja pensamentos, emoções, sensações e comidas que a gente se alimenta através da boca, tá? Então, o termo fundamental em termos da conceituação é que é vivenciado a partir da mente. Então, exatamente, quando a gente está falando duraça, doce, por exemplo, a gente não está considerando que a língua, fundamentalmente, é o responsável pela vivência desse sabor. A língua é um canal por onde a gente vê aquilo, mas quando a gente tem uma emoção, vê um filme e aquilo dali, ou então tem uma conversa e ela é doce, a sua mente vivenciou exatamente a mesma coisa do que se ela tivesse posto um pouco de mel na boca. Então, esse é o aspecto fundamental para a gente em termos de raças. A gente entende que as papilas gustativas são um canal e não exatamente o ponto fundamental. Ok? E, na perspectiva do Ayurveda, eles são só e somente só seis tipos. com isso, a gente explica a todos. Então, de uma forma introdutória, a gente vai falar quais são esses seis tipos. Ok? E vai ser primeiro em sânscrito, só para a gente não ficar muito com o nome em português e ficar achando que o nome de português é exatamente o que a gente está pensando, porque às vezes não bate. Então, um deles é madura, que é o que normalmente vai ser traduzido como doce. O outro deles é lavana, que é o salgado. O outro deles é amla, que é traduzido como ácido. O outro deles é catu, que é traduzido como picante. O outro deles é kishaya, que é traduzido como adstringente. E essa já é uma palavra meio estranha para os sabores. Normalmente, a gente não tem isso no nosso dia a dia mais comum. E o outro deles é ticta, que é traduzido como amargo. Então, a gente primeiro vai ver como é que isso está relacionado a como a gente sente isso na boca. A gente vai ver como a gente sente isso na mente. E a gente vai ver como a gente sente isso de alguma forma, qual é a relação dessa mente com os chakras. E essa parte você nunca viu em nenhum lugar. Então, se prepara que essa parte vai ser uma revolução em tudo que você já viu antes. agora. Chão-te rir.